Oi, tudo bom? Meu nome é Rafael de Aguiar, eu sou personal trainer, essa é a Jaqueline. Hoje a gente vai estar passando aquele treininho para quem comprou aquela esteira no auge da empolgação para emagrecer, para aumentar a resistência, para ter um corpo mais legal e desistiu. Começou a usar de cabide e outras coisas que a gente sabe que todo mundo usa. A gente vai fazer o seguinte, a atividade física, aeróbico, para funcionar, ela tem que ter uma intensidade legal versus o tempo. Então não adianta você andar uma hora como se estivesse andando no shopping. Então a gente vai alternar a velocidade com a intensidade. A intensidade como que a gente vai fazer? Acelerando a velocidade. Tem algumas esteiras que podem mexer na inclinação também. A gente vai até colocar algumas opções, mas a gente não vai demonstrar que não são todas as pessoas que têm isso em casa, tá bom? Então, para começar é bem simples. Você vai dar o start na sua esteira e vai acelerando aos poucos. Mantém sempre o corpo reto e começa do calcanhar até a sola do pé. Faz o formato, passa por toda a parte do pé. Para quê? Para você não sentir dores na perna. Pode começar bem devagar para você ir aquecendo. Aos poucos você vai acelerando a esteira. A chegar até que velocidade? Uma velocidade que você ande rápido. Não precisa ser correndo, mas ande rápido. E em torno aí tem algumas esteiras que já vão marcar. De 5 a 6 km por hora. Mais ou menos. Tá bom? Aí você pega e começa a sua caminhada. Você vai fazer esses 5, 6 km em 3 minutos. Tá? 3 minutos. Depois dos 3 minutos, você faz o quê? Você pega e vai acelerar um pouquinho mais a sua esteira. Vai fazer 1 minuto andando bem rápido mesmo. Quase correndo. Tá? Mas mantém sempre um padrão. Lembra que você sempre tem que ficar no meio da esteira. Também não vamos acelerar e cair da esteira. Então não vai funcionar. Sempre se mantém no meio. Os bastões aqui servem para isso. Você sempre tem que se manter perto deles. Para você poder segurar. Tá bom? Então você vai fazer durante esse 1 minuto. Fez esse 1 minuto, abaixa a intensidade de novo e faz os 3 minutos caminhando. Você vai tentando sempre acelerar mais nessa parte desse 1 minuto. Muitas pessoas não vão conseguir no começo, é difícil. Mas é gradativo. Vai crescendo aos poucos. Então você pega, anda 3 minutos e corre. Quando você já estiver correndo 1 minuto, você vai tentar correr 2. Quando você já estiver correndo 2 minutos, você vai tentar dar 3. Então é por semana que você vai tentando aumentar. Até você chegar no quê? Andando 3 e correndo 3. Porque aí você vai ir transformando toda essa parte de andar em correr. E se você fizer sempre 30 minutos, você vai conseguir um resultado legal na esteira aí na sua casa. E aí E aí E aí Obrigado.